A questão 21 é sobre domínio de função logaritmo. Olha aqui, a função f de x é dada por essa expressão aqui, a esquadrada do logaritmo na base a de x2 menos 3. Ele quer saber o domínio da função, o domínio mais amplo possível dessa função f aqui. E um detalhe importantíssimo, que é isso aqui, o a está entre 0 e 1. O que é o a aqui? O a é a base desse logaritmo. Então, quais são as restrições que a gente tem aqui? Raiz quadrada de número negativo e logaritmo de número negativo você também não pode tirar, nem logaritmo de zero. Então, a primeira coisa que a gente vai obrigar aqui é que essa expressão x2 menos 3 tem que ser positiva. Não existe logaritmo de zero e não existe logaritmo de número negativo. Então, x2 menos 3 tem que ser positivo. Positivo não é maior ou igual a zero, não. Então, x2 menos 3 é positivo, como é que a gente resolve isso? Olha só, isso aqui é uma coisa errada. x2 menos 3 é maior que zero, x2 é maior que 3, x é maior que mais ou menos 3. Como assim maior que mais ou menos 3? Não é assim que se fala. É porque isso aqui é uma função do segundo grau, que é assim. O gráfico dela é desse jeito, com a cavidade voltada para cima. E aqui são as raízes. As raízes são raiz de 3 e menos raiz de 3. Raiz de 3 e menos raiz de 3. Se você quer que ela seja positiva, onde tem que estar localizado o x? O x tem que estar para fora das raízes. Não pode estar compreendido aqui entre as raízes. Para ser positivo, vai ser aqui. Então, o x tem que ser maior do que raiz de 3. Ou então, menor do que menos raiz de 3. Então, essa é a maneira correta de escrever. E não assim, isso aqui não se fala desse jeito, tá? Certo, agora tem mais uma coisa. Você não pode ter raiz quadrada de número negativo. Então, esse logaritmo aqui não pode ser negativo. Logaritmo pode assumir valores positivos e negativos, né? Vamos lembrar. Como é que é o gráfico de uma função logaritmo na base A? Função logaritmo na base A é assim. Vai depender do A, né? Por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico da função log de x na base A. Para que valores de A? Aqui é o 1, né? Aqui é o que acontece quando o A for o número maior do que 1. A maior que 1. A base do logaritmo sendo maior do que 1. E você pode também ter o gráfico de uma função logaritmo assim, ó. Seria a função decrescente, né? Então, isso aqui é o log na base A de x para que valores de A? O A é um número menor do que 1. Quer dizer, na verdade, o A compreendido entre 0 e 1. Por exemplo, log na base 1 meio, log na base 1 terço. O gráfico tem esse aspecto aqui. Então, observe que o problema deu que o A, que é a base desse logaritmo, é um número compreendido entre 0 e 1. Está vendo? Não é 0 nem é 1. É um número qualquer entre 0 e 1. Então, é essa situação aqui que acontece. Você não quer que esse logaritmo seja positivo para você poder extrair a raiz? Ele tem que ser positivo. Sendo assim, o número que você está extraindo o logaritmo tem que ser um número nessa faixa aqui, ó. Quer dizer, o x que você está considerando tem que ser um número entre 0 e 1. No caso, não é o x. No caso, é essa expressão aqui. Então, o x² menos 3 tem que ser um número compreendido entre 0 e 1. Então, é isso aqui que a gente tem que obrigar a acontecer. O x² menos 3 tem que estar compreendido entre 0 e 1. Bom, então, essas duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo. Se você tomar essa primeira condição, vai ficar com x² menos 3 é maior do que 0. Que, por sinal, a gente já fez isso, né? Isso deu lá aquele negócio com raiz de 3? Pois é. Isso aqui a gente já fez. Essa condição resultou nisso aqui. x menor que menos raiz de 3 ou, então, x maior do que raiz de 3. A gente encontrou isso aqui fazendo essa condição. Então, essa aqui já está feita. Agora, tem essa outra aqui. x² menos 3 tem que ser menor do que 1. Vamos resolver isso. x² menos 3 tem que ser menor do que 1. Isso aqui é a mesma coisa que x² é menor do que 4. Então, o x tem que estar em que intervalo? Isso aqui é a mesma coisa que falar que o x está entre 2 e menos 2. Então, essas duas coisas têm que acontecer. O x tem que estar entre 2 e menos 2 para que isso aqui aconteça. E também o x tem que estar com essa restrição aqui. Menor do que menos raiz de 3 ou, então, maior do que raiz de 3. E aí, nós temos que fazer a interseção desses intervalos. O x tem que ser maior do que raiz de 3 ou, então, menor do que menos raiz de 3. Mas ele também tem que estar compreendido entre menos 2 e 2. Então, o que é a interseção? É esse intervalinho aqui. Intervalo aberto para todos, né? Entre menos 2 e menos raiz de 3. E ainda esse outro intervalinho aqui, também aberto, que é entre raiz de 3 e 2. Isso aqui. Onde é que está isso? Está aqui, né? Entre menos 2 e menos raiz de 3. União de raiz de 3 até 2. Só que tem uma coisa errada. Aqui eu coloquei bola aberta e aqui é intervalo fechado. No 2 e no menos 2. Por que a gente errou isso aqui? Quer dizer, a gente errou não. Eu errei. Por que é fechado esse intervalo? Porque esse 2, na verdade, saiu daqui. A gente obrigou isso aqui a ser menor do que 1. Mas, na verdade, poderia ser menor ou igual a 1. Por quê? Porque isso aqui é a raiz quadrada de um número que não precisa ser positivo. Ele pode ser zero também. E log de 1 é zero. Então, fazendo essa expressão igual a 1, o log vai dar zero. Então, também serve. Poderia ser igual a 1 também. E não apenas menor do que 1. Então, é menor ou igual a 1. Sendo assim, essa aqui vai ficar menor ou igual a 2. Ou maior ou igual que menos 2. Por isso que a bola é fechada aqui, tá? Então, está certinho? Resposta correta. Letra D de delta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto